Hoje eu trouxe dois smartphones bem diferentes. A gente vai comparar o iPhone 12 com o Redmi Note 12. A gente tá ligado que o iPhone 12 ele é melhor, mas isso é porque ele é bem mais caro. Mas eu vou te mostrar que um smartphone de R$ 1.200 é tão bom quanto um smartphone de R$ 4.100. Eu vou te mostrar, você vai entender. No design, é claro que a gente vê claramente que aqui é um smartphone mais barato. Mas não deixa de ser um smartphone super bonito, né? Ele tem uma traseira meio fosca, meio espelhada, que é funcional. Por quê? Eu posso usar sem capinha, porque vai ser mais difícil de aparentar os riscos, as marcas de dedo e também não vai quebrar. Ele tem entrada pra fone de ouvido, que pra mim isso é indispensável. Tem o infravermelho, que só o Xiaomi tem. Saída de som aqui embaixo, microfone, entrada pra carregador e a nossa gavetinha pra colocar os chips. E é aqui do lado que a gente desbloqueia no botão power e aqui é o botãozinho de volume. Ó, vamos fazer um teste. Acabei de ligar o meu, por isso que ele fica um pouquinho mais lento. Mais lento não, né? Demora pra... Ó, funciona super bem, tem uma precisão bem legal. Aqui no nosso iPhone a gente já tem outra pegada de design. É uma traseira de vidro, mas tem que tomar muito cuidado pra não quebrar. Nunca pode usar sem uma capinha, ó. A nossa capinha amarela tá aqui já, provando que a gente usa uma capinha nele. Um conjunto com duas lentes, botão power, botão de volume. Aqui é um negocinho de tirar e colocar o som. Gavetinha pra colocar os chips. Entradinha pra carregamento rápido, ou pra você passar um arquivo PC, qualquer coisa. Saída de som e saída de som. Pasmem, porque olha só. Em tecnologia de tela... Vamos aqui desbloquear os dois. Ó, em tecnologia de tela, a gente tem duas telas exatamente... Que funcionam exatamente do mesmo jeito. A tela do iPhone 12 é uma tela de 6.1 polegadas OLED. E do Xiaomi é uma tela de 6.67 polegadas OLED. As duas telas são OLEDs. As duas telas. Um smartphone de 1100 e um smartphone de 4000. Como assim? É isso mesmo. A mesma tela que a gente tem no Redmi Note 12, a gente tem no iPhone 12. Pra você entender melhor como é que funcionam essas telas. Dentro delas, eu tenho pixels individuais. Que são várias luzinhas, bem minúsculas, que funcionam individualmente. Quer dizer que quando uma acende, a outra pode ficar apagada. Então, as partes da minha tela, tanto no meu iPhone quanto no meu Xiaomi, que estão na cor preta, vão estar desligadas. Por exemplo, em volta do ícone da Netflix, ali onde tá preto e tá apagado. Então, vai ter mais durabilidade de bateria. E falando sobre bateria. Em bateria, obviamente o Xiaomi tem uma bateria maior. O Xiaomi tem uma bateria de 5.000 mAh, que é a bateria pra dar e vender. Vai durar o dia inteiro. Se você tiver um uso maneirado, pode durar até dois dias, tá? Por exemplo, se você sai pra trabalhar o dia inteiro, estuda o dia inteiro, só vai mexer de noite, pode durar dois dias, tá? Então, é uma bateria muito grande. Em bateria, não tem nem o que falar. O iPhone já tem uma bateria de 2.815 mAh. Eu, particularmente, já usei bastante o iPhone 12, tá? E o iPhone 12, se você tiver um uso maneirado, ele chega até o fim do dia com bateria. Mas, se você é aquele tipo de pessoa que joga muito, mexe muito em redes sociais, essas coisas, provavelmente, você começando a mexer às 8 da manhã, umas 4 horas da tarde, você vai ter que colocar ele pra carregar. Tá? Então, a bateria dele é bem menor do que a bateria do nosso Xiaomi. Ah, e outra coisa. A tela do nosso Xiaomi é de 120 Hz, tá? Então, é uma tela um pouquinho mais fluida. Agora, quando entra na parte de processador, aí já é outra coisa. Pra começar aqui no Xiaomi, a gente tem um risquinho aqui no canto, que é o nosso Game Turbo. Ó, é só a gente arrastar, que aqui a gente tem vários recursos, inclusive a gente consegue responder uma mensagem do WhatsApp enquanto a gente tá jogando, a gente consegue medir o desempenho, o FPS do nosso jogo, alterador de voz gratuito aqui pra você quando estiver jogando online, fazer uma voz de um homem, robô, mulher, menina. Então, isso é bem legal. E a gente vai testar os processadores jogando Coffee Duty, que é um jogo super pesado. E você vai ver que, do mesmo jeito que vai rodar no iPhone, vai rodar aqui no Xiaomi. Só vai mudar a diferença dos gráficos. Vamos jogar primeiro aqui no meu iPhone 12, tá? Ó, vamos entrar em configurações, áudios e gráficos, e aqui a gente joga com tudo no máximo. E essa vai ser a diferença entre os processadores. Obviamente que assim o Coffee Duty, como outros jogos também, vai rodar liso de boa aqui no nosso iPhone, né? É uma tela boa, uma telinha igual a do Redmi Note 12 Pro. 12 Pro não, 12 Pro também, né? Mas do Redmi Note 12. É um processador ótimo. Você vai jogar com gráficos bem altos. Vou aumentar aqui um som. E a telinha dele é menor, tá? Do que a telinha do Xiaomi. E o link desses dois smartphones tá aí na descrição pra você poder economizar na hora de fazer a sua compra. Vou deixar o link no lugar mais barato, tá? Então não perde tempo. Agora vamos jogar um pouquinho aqui no Xiaomi. E como eu falei, o que vai mudar, ó, é isso aqui. E não vai mudar muito também não, tá? Porque a qualidade gráfica aqui é na muito alta e a taxa de quadros também. Quando a gente muda pro máximo, daí diminui a qualidade gráfica, tá? Então vamos jogar com tudo no muito alto. O processador que a gente tem aqui é o Snapdragon 4G1. Ele vai rodar liso do mesmo jeito que a gente tava rodando no nosso iPhone 12. Do mesmo jeito. Vamos entrar aqui em modo avançado. Já morri. Vai rodar do mesmo jeito. Não vai ter diferença. A única coisa que vai mudar aqui em qualidade sonora é que aqui no Redmi Note 12 a gente tem um áudio mono. Saindo som só por um lado do meu celular. E mesmo aqui no nosso Xiaomi, mesmo ele sendo mais simples, você viu que a gente consegue jogar com gráficos altos mesma coisa, né? Não vai ser no máximo igual a gente joga no iPhone, mas ele vai rodar. Pra você entender melhor sobre a potência dos processadores, o nosso iPhone bate cerca de 721 mil pontos no AnTuTu Benchmark e o nosso Xiaomi 389. Quanto mais alta a pontuação, melhor, tá? Então a gente tá sabendo que o nosso iPhone tem uma pontuação maior. Obviamente ele é melhor. Mas do mesmo jeito vai rodar no Redmi Note 12. É isso. Do mesmo jeito. E os gráficos não vai mudar tanta coisa não. Você viu, né? Não mudou muita coisa não. E ainda que no Xiaomi a gente tem o Game Tour. Só em qualidade sonora. Porque aqui no nosso Xiaomi a gente tem um áudio mono, saindo som só aqui embaixo. E no nosso iPhone, áudio estéreo, que sai som em cima e embaixo, tem qualidade sonora. O iPhone, obviamente, é melhor. O iPhone também tem um conjunto de câmeras bem elaborado. Óbvio que melhor do que o nosso Xiaomi. Mas o Xiaomi é tão bom quanto. A câmera padrão do nosso Xiaomi é de 48 megapixels. E do iPhone é de 12 megapixels. A gente tem uma grande angular de 8 no Xiaomi, uma macro de 2. E no iPhone, uma lente regular de 12. E a selfie é de 12 no iPhone e de 13 no nosso Xiaomi. E outra coisa que o nosso iPhone tem é o IP68, que é a máxima proteção contra água e poeira. Se você já tá interessado em garantir o seu iPhone 12 ou o seu Redmi Note 12, eu vou deixar o link na descrição, onde você vai poder parcelar em até 10 vezes sem juros. E o iPhone 12, apesar dele ser um smartphone bem caro, em vez em quando acontece dele ir pra 3.800 reais. E eu espero que você confira o link e vai que você tá perdendo um preço desse. Então, confere aí. O Redmi Note 12, obviamente, é um custo-benefício no preço dele. 1.100 reais ou 1.200, nossa, é muito barato mesmo. Ele tem uma tela tão boa quanto o iPhone 12, tem um processador que roda tudo do mesmo jeito que o iPhone 12, tem um conjunto de câmeras que acompanha bastante as câmeras do iPhone 12, com certeza ele é um enorme custo-benefício. Obviamente que esse comparativo foi só pra você entender quanto o Redmi Note 12 vale a pena, mas é claro que o iPhone 12 é a melhor opção, é o mais caro, então é o melhor. Deixe nos comentários qual dos dois que você teria em 2023 e é claro que eu não me arrependo nem um pouco de ter comprado o meu Redmi Note 12. Deixe o like e até o próximo vídeo. Espero ter te ajudado a entender que o Redmi Note 12 é tão bom quanto um iPhone. E aí